Seja bem vindo ao canal Granja Maniva, eu sou o Rogério Rafael Nós tínhamos feito algum retoque nas baia E na baia do reprodutor tivemos que fazer um outro piso Que estava muito danificado para não danificar os cascos dele, não machucar Estamos reformando aos poucos, pessoal, porque é muito serviço para fazer E nós estamos fazendo agora a transferência dele Do reprodutor que estava nessa baia aqui provisoriamente Vamos estar agora fazendo a transferência dele Está fazendo dez meses, dia 12 agora de abril Está fazendo dez meses ele Na verdade está fazendo hoje, dez meses Olha a situação, o tamanho já do rapaz Está vendo aí o tamanho O comprimento Vamos fazer também a transferência de outra matriz para essa outra baia aqui Certo, pessoal? Para a gente fazer aí uma adaptação melhor das matrizes Para fazer a esterilização dessa baia aqui Para vir outra matriz que vai dar cria agora do dia 15 para o dia 16 Certo, aí vamos levar essa daqui que vai demorar mais para a baia que não tem maternidade Para dar espaço para outra na que tem maternidade Aí, pessoal Essa matriz aqui é uma marrã ainda Está prenha Mas demora ainda a dar cria Certo, pessoal? É isso aí Beleza, pessoal? Se inscreva, compartilhe, ative o sininho Deixe seu like Deixe seu comentário para nos ajudar no canal E... Qualquer dúvida pode nos chamar no zap aí Que está na descrição do canal Que nós, na medida do possível Estaremos aí Atendendo, respondendo a você Tirando sua dúvida Lhe ajudando aí De acordo com o nosso conhecimento aqui Estaremos lhe ajudando também Que essa é a intenção do canal Não só divulgar aqui a granja Mas também ajudar quem está começando Ou até mesmo você que já Já tem seu criatório Que tem alguma dúvida Está lhe ajudando aí Da melhor forma possível Certo, pessoal?